bom dia para nós turma quem acordou acordou quem não acordou não acordou esquece a hora que interessa meu brinquedinho que chegou do aliexpress comprei mais um spin já audi ele para ver se não veio uma pedra dentro da caixinha e aí tudo direito certinho e l25 e ó é muito top achei esse molinete quito show de bola em troca dos dois lados aqui ele veio desse lado aqui já troquei coloquei desse lado que já tô acostumado na hora que se vira vai enrolar para frente né senão ele ia rolar para trás e aí ó só dá um clique aqui ó a linha tá solta ó tinha muito filamento deve ser quatro fios daqui 028 demais ó dá uma rodinha aqui ó vem rápido ó mas não tem o show de bola o toque a voz diferente desse outro aqui e esse daqui tu eu gostei dele só que não aceitou muito bem a linha muito filamento vidros parceiro aí aceita bem a linha muito filamento só que nesse daqui eu tô usando a mão no flamento ó E aí e mais umas encomendas para chegar aí e meus filhos deram a ideia também de colocar o bate-me entra na proteção e ó e aí ó o mascotinho e usei dois elásticos aqui para fazer aqui ó a dedeira usei os elásticos da minha jorba tirei a parte que tava freada e coloquei aqui dois elásticos aqui ó bate-me aí vai acompanhar comigo aí na pescaria aí o show de bola avisar vocês também galerinho olha que chegar dois mil inscritos vou fazer um sorteio para vocês e desse espinho aqui ó é top demais daqui tu vai chegar dois mil inscritos fazer um sorteio para vocês beleza e esse estilinho aqui ó já vai caminho assinatura aí do batman aí tu ó e aí ó top também sim duas setas também tu ó e ó tô usando aqui ó essa maletinha aqui para guardar minhas flechas ó aqui ó e aí você vou pegar o negócio cases e galera restos daqui ó o meu mesmo que fica a mão o� catching é uma tubarão branco aqui a gente moderno fez né beleza e aí Olha aqui depois eu guardo aqui Mais um estilinguinho aqui, ó Esse daqui é do meu uso mesmo Esse daqui que eu ganhei no sorteio Olhando pesca-aventura Aqui não vendo nem troco Beleza, turma? É isso daí, na hora que chegar outras encomendas Vou fazer um vidinho aí pra vocês, beleza? Tamo junto Lembrando, turma Que tem dois amigos meus aí que vão fazer o sorteio também Quando eles chegarem mil inscritos, turma Eles vão fazer um sorteio aí de pesca destilingue O nome do canal dele é Falcão da Pesca O outro é Maribondo Não sei se falei direito Vai tá aí a fotinha aqui do lado E eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo O nome do canal deles, beleza? Segue lá, turma Dá aquela força pra eles Aí, ó, o batiminho aí, turma Dá uma belezinha lá, batiminho Fala, se inscreva no canal do pai aí, turma Deixa o joguinho aí, turma Se não os batman vai atrás de vocês, galera Dá um tchauzinho Quem quiser participar desse sorteio Me poder tá ajudando nosso amigo Perninha aí Vamos deixar um valor mínimo aí de dois reais Certo? Eu acho que dois reais aí não vai apertar Pra ninguém Então, vamos fazer o seguinte Quem quiser participar desse sorteio, turma Vai ser um sorteio online O sorteio será dia 5 de setembro Daqui um mês Um mês contadinho Hoje é 5 de agosto Vamos fazer dia 5 de setembro Vai dar num domingo Certo? Vamos fazer um sorteio Uma live ao vivo Pra não assortir esse Ae, garoto É, o outro falou Mas ela falou Não, falou pras meninas Então, foi assim Tudo bom